Olá! Na edição desta quinta-feira do TVA Esportes, você vai conferir União Corinthians garante vaga inédita para os playoffs da Liga Nacional de Basquete. Caxias do Sul está eliminado. Jogando ao lado do colombiano Nicolas Barrientos, o gaúcho Rafael Matos é eliminado do Challenger de Tênis de Madrid, na Espanha. E aqui no estúdio, a gente conversa com a ex-gremista Mariana Pistóia, atleta do Grêmio Náutico União, classificada para os Jogos Olímpicos de Paris. Bom dia, muito bem. Abrindo o TVA Esportes desta quinta, falando da penúltima decisiva rodada de fase de classificação do novo basquete Brasil, os representantes gaúchos voltaram a perder. Pois é. Mas os resultados foram totalmente opostos para os clubes. O Caxias foi eliminado da competição. Já o União Corinthians garantiu a vaga pela combinação de resultados dos adversários. No dia que o clube completou 158 anos, o União Corinthians perdeu em casa para o Pato Basquete por 77 a 75, em confronto decidido nos últimos segundos. Apesar do mau resultado, o time está classificado para os playoffs do NBB e de forma inédita e antecipada. Com apenas uma rodada e ainda a ser disputada na primeira fase, o time de Santa Cruz do Sul já não pode mais ser alcançado na tabela pelo Cerrado Basquete, primeiro time fora da zona classificatória. O jogo de muita alternância no placar teve parciais de 22 a 15 para o União no primeiro quarto, vantagens do Pato por 28 a 20 no segundo e 19 a 16 no terceiro período e 17 a 15 para o time de Santa Cruz no quarto final. O venezuelano José Materran do Pato foi o cestinha da partida com 17 pontos. Do lado do time da casa, o maior pontuador foi Dwayne Johnson com 15 pontos. O time de Santa Cruz enfrenta o Minas amanhã à noite, último confronto da primeira fase. Já em Caxias, a noite foi de despedida. O Caxias do Sul Basquete foi derrotado pelo Minas, acumulou a sua 11ª derrota consecutiva e deu adeus às chances de classificação aos playoffs. No ginásio do SESI, na Serra, o time perdeu por 99 a 88. O último desafio no torneio será amanhã, diante do Pato Basquete, às 8 da noite, novamente no SESI. Bom, agora no TVA Esportes a gente vai conversar com Mariana Pistoia, esgrimista do Grêmio Náutico União, da Seleção Brasileira, passaporte carimbado, garantido para Paris 2024. Bom dia e parabéns. Bom dia, Marcelo, obrigada. Tudo certo, obrigado mais uma vez por falar com a gente. Uma classificação com contornos aí, né, de sacrifício, né, nesses jogos aí que aconteceram, jogando até contra, teve câimbra, teve tudo, né, nessas finais aí no pré-olímpico, né? É, eu acho que eu gosto do caminho mais difícil, né, porque eu comecei, a esgrima tem antes uma fase de grupos e depois uma fase eliminatória, né, e eu fui bem mal na fase de grupos, acabei ganhando três combates e perdendo três, que, enfim, é um resultado que era abaixo do que eu esperava. Mas isso me fez, inclusive, ter que jogar um quadro de 16, forte, depois jogar o 8 com a pessoa que tinha se classificado em primeiro, nas pulis. Mas eu acho que eu pensei, eu consegui, assim, soltar o meu jogo e pensar um pouco menos no que aquela competição significava, porque acho que isso é o mais difícil, né, a gente não se dá a chance de jogar porque a gente fica com medo de perder, porque se perder, perde a vaga, né, então acho que isso que no começo estava me dificultando tanto, né, e depois eu consegui soltar meu jogo e conseguir fazer uma boa competição. Pois é, tu falou de soltar o jogo, né, nessa competição que aconteceu na Costa Rica, esse pré-olímpico, né, vamos dizer assim, tu levou a medalha de ouro, florete, vaga, nas Olimpíadas. O adversário era, a cabeça de chave número um é a jamaicana, né? Era mais complicada realmente, porque, na verdade, a final contra a venezuelana, tu acabou sentindo mais, vamos assim, câimbras, lesões e tudo mais, né? Como foi para ti nesses dois jogos aí? É, é relativo, né, tu analisar quem é mais forte, quem é mais fraco, não tem assim um, não tem como afirmar quem é mais forte e quem é mais fraco. Eu acho, acredito eu, que a pessoa que era mais considerada pelas pessoas mais fortes era realmente a jamaicana. Sim, era. Na final, eu também tive essa dificuldade, por também não estar 100% fisicamente, não estou dizendo que se eu não tivesse tido câimbras, o jogo teria sido diferente ou de um jeito ou de outro, não. Até porque a final, ela é mais pesada do que um jogo no oito, né? Porque, afinal, tu sabe que fica mais em evidência ainda, né, que tu está ali pela vaga ou vai ser tua ou vai ser da outra pessoa, né? Sim. Então, é inevitável. Mexe emocional, mexe psicológico. Exato, que nem toda outra competição. Normalmente, tu vai jogar ali um quadro de oito mais tranquilo do que tu joga uma final, né? Mas, no quadro de oito, quando eu joguei com a jamaicana, eu estava 100%, assim, fisicamente, de cabeça e tudo mais. Então, acho que... Também foi um jogo difícil, né? Foi com virada e tudo mais, né? Também foi um jogo difícil. Claro que não tão difícil quanto a final, mas foi difícil também. Sim. O calor prejudicou um pouco? Influenciou bastante? Não? Sim, prejudicou bastante, assim, porque não tinha nem ventilador, nem ar-condicionado, né? Então, não era... Era super quente, não tinha nenhuma aclimatação. E a gente não estava esperando por isso, né? Claro que a gente... O atleta, ele tem que estar preparado para tudo, mas realmente não estava esperando. E dentro do ginásio era muito mais quente do que era fora, né? Então, eu vi que o dia estava quente, mas eu não... Quando eu cheguei no ginásio, eu fiquei um pouco apavorada, realmente bem mais quente do que eu imaginava. Ah, que coisa. Bom, esse trabalho é um trabalho que foi agora, né? É um trabalho desde, vamos assim, desde o ano passado, né? Que tu vem pontuando, ranqueando. Foi um trabalho de formiguinha que tu foi trabalhando com esse foco para as Olimpíadas 2024, foi esse foco, desde o ano passado, ou estou errado nisso que eu estou afirmando? O foco era esse, mas a gente sofreu algumas dificuldades no percurso, né? Na Esgrima tem duas formas de classificar, né? Pelo ranking ou por essas competições pré-olímpicas, que foi a que eu classifiquei. Quando eu comecei a tentar essa classificação, é óbvio que a classificação pelo ranking é mais difícil, então eu pensava mais no pré-olímpico. Mas quando eu comecei a jogar as competições, eu surpreendentemente acabei indo bem e acabou que a classificação do ranking chegou a ficar na minha mão. Eu vi ela muito próxima e eu perdi ela. Perdi por dois pontos, que acho que dá para dizer que é pouco, né? Então, acabou sendo bem frustrante e a competição em que eu perdi a vaga pelo ranking, duas semanas depois eu tinha o pré-olímpico. Então, foi bem difícil. Eu acho que, eu até falei para o meu treinador, acho que teria sido mais fácil se eu não tivesse tido essa chance do ranking, porque eu não teria tido essa frustração. Mas, enfim, tudo faz parte do caminho. Eu acho que o que tem que acontecer vai acontecer, né? E o que estava reservado para mim era participar do pré-olímpico, pelo visto, e deu certo. E levar a medalha de ouro. Bom, a partir de agora, vaga garantida, o que acontece? É treinos mais fortes? Eles se modificam até, vamos dizer assim, até os Jogos Olímpicos? As competições mesmo? Como tu entra focado nas próximas competições? O que acontece agora para a Mariana Pistoia até as Olimpíadas? Bom, eu espero que agora que eu consegui o meu grande objetivo, que era a classificação, eu consiga jogar um pouco mais leve, porque, como eu falei... Sai o peso das costas, eu acho que... É, e desde abril do ano passado, eu joguei competições que todas elas valiam alguma coisa. Todas elas valiam a minha classificação, seja nacionais, sejam competições internacionais. Então, era realmente muito pesado, porque eu não podia ter um resultado ruim, assim, nenhuma, basicamente. Não era para errar. Não tinha margem para errar. Então, eu espero conseguir jogar mais tranquilo agora as competições, que são competições que vão me preparar, eu vou jogar para me preparar para a Olimpíada, para que eu chegue na Olimpíada podendo jogar a minha melhor esgrima, afinal, é a competição mais difícil de todas as modalidades, e é a minha primeira Olimpíada. Então, com certeza, eu preciso estar muito bem preparada para conseguir um bom resultado lá. Treinos, qual o foco, o que muda nos treinamentos? Só para a gente ter uma ideia, o que muda para uma esgremista as Olimpíadas? Aumenta, vamos dizer assim, treinos, aumenta as horas de treino? O que é mais trabalhado nesse período? É, no caso, não vai aumentar minhas horas de treino, porque eu já estava no máximo, né? Eu estava ali na competição que era, até então, a mais importante da minha vida, Meu pré-olímpico. Então, eu já estava treinando todas as horas possíveis. Mas não diminui, então, vamos dizer assim. Não, não diminui. Porque, ah, claro, agora eu acho que dá para ter uma margem para, de repente, ter algum descanso ali, mas, no momento, eu voltei segunda-feira e eu viajo terça-feira que vem. Então, é... Terça para onde? Para Tbilisi, na Geórgia, para uma Copa do Mundo. Então, realmente, margem para descanso não tem, porque se eu for descansar agora, eu vou viajar para essa competição, vou chegar lá despreparada, de certa forma. Então, agora não dá, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, atingindo o meu objetivo, eu acho que, de alma, eu já me sinto mais tranquila, que nem eu falei, e já me sinto pronta para as próximas. E é possível também estudar mais os atletas, né? Ter mais tempo. O fato de competir em internacionais, essas competições, também estuda com mais tranquilidade também os atletas, né? Eu acho, acredito... Sim, é bem importante, né? Porque são várias Copas do Mundo, vários Grand Prix, várias competições que a gente tem na Esgrima, em todos os esportes, né? E é difícil de você participar de todas, né? Agora, eu tenho a oportunidade de participar de todas elas até a Olimpíada e eu espero conseguir aproveitar essa oportunidade para tirar o que eu tiver de melhor, né? O que eu conseguir aprender nessas competições para chegar na Olimpíada na minha melhor forma. Maravilha. Vai junto com o Guilherme e todos. Isso. Show de bola. Mariana, obrigado mais uma vez. Parabéns. Obrigada, Marcelo. E boa sorte. Valeu. Obrigada. O Jockey Club de Pelotas promove no próximo final de semana o Grande Prêmio Princesa do Sul. Será a edição de número 86 e é considerada a prova de turf mais tradicional do interior do Brasil. A corrida é disputada no hipódromo da Tablada, em pista de areia solta, desde sua primeira realização. Inaugurado em 1936, o GP Princesa do Sul é uma prova que reúne animais, que são mais a partir de três anos, em uma disputa na distância de 2.200 metros. O final de semana será de muitas corridas que começam na tarde de sábado, a partir das duas da tarde, e voltam na manhã de domingo, às 10 horas da manhã. O grande campeão leva 20 mil reais em premiação, 10 mil para o vencedor do GP Jockey Club e 10 mil reais para o vencedor do GP Prefeita de Pelotas. A expectativa é de 15 mil pessoas entre os dois dias de evento. Toda a programação do GP Princesa do Sul será transmitida ao vivo pelo site do Jockey Club de Pelotas e do Jockey Club do Rio Grande do Sul. Agora, tênis. O gaúcho Rafael Matos foi eliminado nas quartas de final da chave de duplas de Madrid, na Espanha. O tenista porto-alegrense e o seu parceiro colombiano Nicolas Barrientos até eram os favoritos diante de uma oposição 100% brasileira, formada pelo carioca Fernando Romboli e o paulista Marcelo Zorman. Mas o que se viu na quadra 2 do clube de Campo Vila de Madrid foi uma disputa bastante equilibrada, definida apenas no chamado Super Tie Break. O primeiro set foi de Romboli e Zorman, 7 a 6. Obrigados a ganhar a parcial seguinte, Matos e Barrientos não falharam. Mais um triunfo por 7 a 6. Aí, com tudo igual no placar, a definição da partida foi para o 7 suplementar. Logo no início, a dupla totalmente brasileira aproveitou os sucessivos erros dos adversários para abrir uma grande vantagem. No final, Romboli e Zorman confirmaram a vitória por 10 a 5, após exatas duas horas de partida. Se Rafael Matos deu adeus à competição antes do esperado, os conterrâneos Marcelo de Moliner e Orlando ainda estão brigando pelo título da chave de duplas em Madrid. Neste momento, os tenistas gaúchos estão enfrentando a dupla formada pelo italiano Marco Bortolotti e o espanhol Sérgio Martos Gornes. A partida está empatada, um sete para cada lado. Evento do Circuito Challenger, o torneio da capital espanhola está sendo disputado nas quadras de Saibro do Clube de Campo Vila de Madrid com quase 120 mil euros de premiação. Por falar nessa última partida de tênis aí do De Moliner, do Orlando Luz, né? Vitória da dupla, tá legal? Challenge do Madrid, foi 2x7x1, 10x7 no Super Thai Break. Beleza, hein? Garantiu aí a vaga nas semifinais. TVA Esportes volta amanhã ao meio-dia e 15. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri